Bom dia Raquel, bom dia Carla, bom dia Renato, bom dia para o seu Reginaldo, bom dia para a dona Tereza, bom dia para a dona Raimunda, estão ligados aqui na TV MEI, um ótimo dia para você maravilhoso, maravilhosa. E olha, eu quero começar aqui o nosso programa, nossa participação do Maria Fifi, mandando um abraço super especial para um ilustre aniversariante de hoje, ele que é um queridão, que todos nós gostamos demais, está aniversariando hoje, seu Robert, ele que faz parte aqui do time da TV MEI, é um homem muito querido, seu Robert, parabéns para o senhor, feliz aniversário, eu quero comer do seu bolo, viu seu Robert, parabéns para o senhor, muita saúde, viu? O chazinho maravilhoso, ele é um querido, viu Raquel, sempre prestativo com todo mundo, sempre gentil, saúde, tá seu Robert? Demais, e vamos para as fifis, vamos para as fifis dessa quarta-feira, meio da semana, tem atriz aí que vai fazer, interpretar o papel de uma grande atriz em um remake de uma novela, quem é ela? Isso mesmo, gente, olha, Thaís Araújo, tá bom? A novela vale tudo, quem assistiu sabe que foi um sucesso, tá bom? Um elenco maravilhoso entre eles, tinha a Glória Pires, tinha a Regina Duarte, interpretando Raquel, inclusive. O que é que acontece? A novela foi o maior sucesso, e aí desde que surgiu a ideia de que a Globo vai fazer o remake da novela, ficou a expectativa de quem seria os protagonistas. A Thaís Araújo, oficialmente, já é a primeira atriz escalada para fazer o remake de Vale Tudo, tá, Raquel? Ela vai interpretar a heroína Raquel, que foi de Regina Duarte. A novela foi exibida em 1988. Olha, o ano que eu nasci, gente. Raquel, a heroína. E aí, o que é que acontece? Ó, Raquel com Raquel, o que é que acontece? A Raquel, gente, a Raquel aí, ela foi interpretada pela Regina Duarte, extremamente elogiada, tá bom? Era uma mulher sofrida, exatamente. Pronto, nessa época ela era namoradinha do Brasil, muito sofrida o papel dela, foi um grande destaque. E a Thaís Araújo falou, ai gente, eu tenho tanto desejo de fazer a novela Vale Tudo, tanto desejo. E aí a Globo acatou, tá bom? E escolheu a Thaís Araújo pra ser. Eu gostei da escolha, você gostou? Eu também, eu gosto. Eu acho que ela é uma excelente atriz, ela tem papéis icônicos, eu acho que é um desafio, afinal, fazer um remake em que Regina Duarte foi a protagonista. É, filha, não é pra todo mundo. Não é fácil, mas eu tenho certeza que ela vai entregar tudo. Só que assim, ó, não é pra todo mundo, mas a gente sabe que Thaís Araújo, ela tem todo um suporte aí de heroína, de atriz maravilhosa pra tá contando, tá? Então a gente deseja que faça sucesso, né? Muito bem, com certeza. 45 anos a Thaís Araújo. Olha, Renato, você é um fifizeiro, viu? Gostei. Mas tá aí, gente, olha, Thaís, agora sim, vale lembrar uma coisa, que a Thaís Araújo, ela já foi escalada pra interpretar o papel de uma heroína em uma novela do Manuel Carlos, a Helena, de Viver a Vida. Ela foi super criticada, viu, Raquel? Eu lembro dessa polêmica. E aí a gente espera que dessa vez ela não seja criticada, porque a novela vai ser um remake, mas um remake atualizado, tá? Com certeza. Porque tinha muitas coisas que aconteceram no passado, que as pessoas aceitavam, só que agora não. Então, vamos ver aí, né? Bora ver. Agora isso, ela é a nossa próxima fifi do dia. Vamos ver se a gente quer daquela... Será? Esse turu, turu, turu aqui dentro, que faz turu, turu quando você passar. E o quê? Seu olhar desperta cada movimento. Sandy! Não é o Júnior, tá? É só a Sandy. Sandy, a gente sabe que é uma cantora, uma profissional maravilhosa. Mas é o seguinte, a Sandy, ela está sensibilizada com o que está acontecendo no Sul e ela gravou esse vídeo aí, ó. Vamos ver o que ela está falando aí, Raquel. Oi, gente. Eu estou passando aqui para me unir a esses milhares ou milhões de corações espremidos com tanta tristeza, com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. E eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar. Mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais. E aí que eu estava para anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar que eu vou fazer uma pausa, um hiato aí nos palcos. Mas eu queria me despedir melhor do meu público, eu queria estar perto, eu queria dar um grande abraço sonoro do meu público. E aí eu resolvi ressignificar esse momento. Então eu vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows para essa causa do Rio Grande do Sul. A gente está vendo aqui, eu com a minha equipe, a melhor maneira dessa ajuda chegar efetivamente. E a gente vai fazer isso. Então os shows vão ser nos dias 15 e 16 de junho no Espaço Unimed em São Paulo. Está vendo aí, olha, gente. A Sandy, está bom, todo mundo sabe que é uma cantora excelente, super profissional. Está sensibilizada, vai fazer dois shows em São Paulo. Exatamente para pegar toda a renda do show, vai ser revestida para a população que está sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Extremamente importante. Você viu que ela estava fazendo um hiato, sem cantar, sem fazer shows. Mas é devido a essa causa, ela sensibilizada vai fazer os shows. Nota 10 para a Sandy, né, Raquel? Nota 10. Eu acho que o Brasil inteiro está bem engajado nessa causa, né, Ítalo? A gente consegue ver realmente que o brasileiro tem essa generosidade. O Nordeste é o Sul, Sudeste, todas as cidades, todas as regiões unidas, para que logo, logo, todo mundo do Rio Grande do Sul possa passar por isso, né, mais rápido. Inclusive, Raquel, amanhã eu vou trazer uma matéria aqui no nosso quadro, contando quais são os famosos que estão ajudando, tá? A gente vai fazer aí uma lista de famosos. Porque, assim, geralmente famosos, as pessoas, nós, gostamos de estar falando o que eles andam fazendo, às vezes até de não tão correto. De superfluo e tal. Mas uma coisa como essa, a gente tem que ser mostrada. Então a gente vai estar mostrando para vocês aí quais são os famosos, assim como a Sandy, que vai fazer essa doação maravilhosa, tá? Sem dúvida. E o nosso Timaria Fifi, gente, é de um personagem que eu acho que você gostava, ou não? Será? Não sei. Agora, assim, será quanto custa um autógrafo? Será quanto que o Renato Moutet está cobrando para dar um autógrafo do supermercado? Carla Bezé, quanto que ela cobra para dar um autógrafo? Raquel Nogueira. Raquel Nogueira. Raquel Nogueira. Será? Não é de graça, não é de graça. Eu dou de graça, tá? Quem quiser, eu dou de graça. É só pegar o papel, me dá uma caneta aí que eu assino de boa, né? Ainda dá um beijinho, um abraço, né? Maravilhoso. Agora, o que é que acontece? Ela está fazendo isso aqui porque ela disse que ia contar tudo para a mãe dela. Olha, eu ia contar. Você vai contar tudo para a sua? Está vendo aí, né? Eu vou contar. Olha, o Kiko, que fez o maior sucesso no seriado Chaves, ele está causando polêmica nas redes sociais porque ele está cobrando para dar autógrafo. Autógrafo, tá, gente? R$ 760,00, é isso? Você daria? Gente, que autógrafo caro. Eu achei, né? Não, gente. Pelo Kiko, não, gente. O Kiko não vale esse autógrafo do Kiko, não. Esse valor aí, não. Essa noite, essa tarde de autógrafos que o Kiko resolveu fazer, está dando a maior confusão porque a galera está achando que está caro, a galera não está gostando. Está um tititi danado. Mas o que acontece, gente? Kiko, a gente sabe que é um extremamente maravilhoso do seriado Chaves, está cobrando e aí a Raquel disse. A Raquel disse que não pagaria porque achou muito caro. Eu achei caro isso. Eu também não pagaria, tá, gente? Na realidade, eu não pagaria para autógrafo de nenhum artista. Acho que tem que ser uma coisa de coração, né? É um reconhecimento ao público, o público já consome tanto, né? Eu gosto muito da Xuxa. A Xuxa, no dia que ela esteve aqui no estado do Piauí, em Teresina, eu pedi para uma autógrafa e ela falou assim, olha, não tem como eu dar autógrafo porque tinha muita gente. Eu respeitei. Então, mas pagaram, 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 não, pagaram, minha filha. De graça, tá? Então tá. Então vamos ficar aí atentos aos próximos capítulos, né? Desses famosos que ficam dando, cobrando para dar autógrafo, né? A gente conta tudo aqui. Vamos ser empáticos, né? E amanhã, quinta-feira, mais Maria Fifi por aqui na nossa, no nosso revista. A gente, claro, vai contar com a sua participação, né? É isso mesmo, gente. Olha, um abraço aí para o Kiko, tá bom? Um beijo especial para todo mundo que está acompanhando a gente. Um abraço para o Kiko, é ótimo. Amanhã tem mais Maria Fifi, viu? É isso, até amanhã, Italo, John. Beijo. Tchau, tchau, tchau.